Tu sabe qual que é a parte da mulher que cheira a caviar? A parte da mulher que cheira a caviar? É. Vou melhorar então. Você sabe qual é a parte da mulher que cheira a bacalhau? Ah, eu sei. Qual? Vocês viram que tem uma mulher aqui, né? A Larissa. Não, é o nariz, fio. É o nariz que cheira, senão não tem como. Pelo amor de Deus. Que maluco babaca, mano.